Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Luiz Carlos Burgos aqui mais uma vez. Mais uma vez vamos tirar dúvida aí do pessoal. Já teve várias pessoas, telespectadores, alunos, estudantes, gente que trabalha na eletrônica também, perguntando sobre o sentido verdadeiro da corrente elétrica. Isso aí é importante para você fazer a leitura, a interpretação de um circuito elétrico. Um circuito eletrônico, como funciona? Será que a corrente elétrica é do positivo para o negativo, negativo para o positivo? Tem sempre essa dúvida. Mas antes da gente esclarecer aqui para vocês, vocês que estão aqui pela primeira vez no canal, inscreva-se e ative as notificações para você ser informado dos vídeos e lives que fazemos aqui no canal todas as sextas às 19h. Se você gosta do nosso conteúdo, quer e pode financiar o meu trabalho, que isso daqui é um dos meus trabalhos. Então você pode mandar uma contribuição, uma doação, por PIX, por depósito, ou então você pode tornar-se membro do canal. Clicando aqui no botão Seja Membro, você ajuda o canal com R$7,99 por mês, que é o YouTube que cobra. E nós oferecemos vídeos, cursos, lives e promoções exclusivas para os nossos queridos patrões. Você que já ajuda o canal, muito obrigado, meu querido patrão, pela ajuda que vocês nos oferecem. Se você quer estudar eletrônica conosco, quer aprender ou se aperfeiçoar no ramo da eletrônica, não deixe de fazer os nossos cursos na nossa loja virtual, aqui no primeiro link, burgozeletronica.com.br. Lá você vai encontrar muitos cursos na área da eletrônica, desde o iniciante até áreas específicas. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Corrente elétrica, né? Bom, em primeiro lugar, eu tenho aqui uma fonte de alimentação. Ó. Eu tenho aqui uma fonte de 12 volts, tá bom? Que a gente vai usar para essa experiência. E aqui são os dois terminais da fonte. O vermelho é o positivo, maior potencial. O preto negativo, menor potencial. Maior tensão, menor tensão. Então, se você considerar esse aqui como zero, esse daqui vai ser 12. Se você considerar esse aqui como zero, esse daqui vai ser menos 12, tá? Então, um maior que o outro. Aqui eu tenho a tensão. Quando eu ligar um circuito, que pode ser, por exemplo, essa lâmpada aqui, ó. Uma lâmpada de 12 volts. Então, eu vou conectar a fonte nessa lâmpada. E a corrente vai circular por ela. Aplico a tensão. E a corrente circula pela lâmpada. Por isso que a lâmpada emite luz. Calor. Tá? Muito bem. Qual é o sentido por onde a corrente circula? Será que a corrente vai daqui pra cá? Ou daqui pra lá? Isso é uma dúvida que várias pessoas têm, perguntam, né? Na verdade, pessoal, existem dois sentidos da corrente elétrica. Tem o sentido real, que é daqui do menos pro mais. E existe o sentido convencional. O que que é convencional? Que foi convencionado. Que é do positivo para o negativo. Por que que acontece isso? Muito, quando se começou a estudar eletricidade, os fenômenos elétricos, né? Isso há muito tempo. Nenhum de nós aqui era nascido ainda. Então, quando começaram-se a estudar os fenômenos elétricos, na verdade, as partículas que formam as substâncias, as coisas, né? Os átomos, por exemplo. Pensava-se, chegou a se pensar uma época em que o elétron, que é aquela partícula pequenininha que gira em torno do núcleo do átomo, era carga positiva. E o núcleo do átomo tinha carga negativa. Então, pensava-se que o elétron era a carga positiva. E como a corrente é o movimento de elétrons, porque os elétrons é que se soltam dos átomos, ficam livres para se mover, para se moverem. Então, os elétrons, que são as partículas que se movem, pensava-se, em determinado tempo, que era a carga positiva. Então, quer dizer que os elétrons, se é carga positiva, vai do positivo para o negativo. Então, a corrente circula do positivo para o negativo. Depois, descobriu-se que, na verdade, o elétron tem carga negativa. Então, o movimento dos elétrons é do negativo para o positivo. Então, o movimento dos elétrons forma o sentido real da corrente. Então, a corrente vai do negativo para o positivo, no sentido real. Então, aqui, os elétrons se movem do negativo, onde tem mais, para o positivo, onde tem menos. Então, os elétrons se movem nessa direção, daqui para cá. Esse é o sentido real da corrente. Porém, ficou convencionado que a corrente se move do positivo para o negativo. E não deixa de ser verdade também, pelo seguinte. Se você tem um elétron aqui, quando ele se move para cá, aonde ele saiu, fica positivo. Até chegar outro elétron. Quando o elétron sai, ali fica positivo. Então, quer dizer que, à medida que os elétrons se movem numa direção, a carga positiva vai na outra direção. O elétron vai para um lado, a carga positiva vai para o lado contrário. Então, quer dizer o seguinte. Se você considerar o sentido da corrente, o real, do menos para o mais, está certo. Se você considerar o sentido da corrente, do mais para o menos, se você considerar a corrente como movimento de carga positiva, está certo também. Inclusive, na hora que você vai ler um esquema elétrico, é muito mais fácil para você entender que a corrente se move no sentido convencional, ou seja, do mais para o menos. No circuito eletrônico, é mais fácil você entender assim. E a movimentação é assim também. Porque você tem os elétrons que se movem numa direção, e a carga positiva na direção contrária. Então, se você falar que a corrente vai no polo positivo para o negativo, está certo. Se você falar que a corrente vai no menos para o mais, está certo também. Eu vou usar agora o meu multímetro como amperímetro, medidor de corrente. Aqui a ponteira vai medir corrente, o ampere. A escala, aqui, de ampere a... Muito bem, nós vamos medir a corrente. Bom, sentido real. Sentido real, ela vem daqui e vai para cá. Vem daqui e vai para cá. Então, sentido... Tinha que escapar. Então, se eu quiser medir a corrente como se ela estivesse no sentido real. Eu consigo medir? Consegue. Então, eu vou desligar aqui, ó. Então, a corrente vem daqui para lá. Vem daqui para lá. Como ela vem daqui, corrente e movimento de elétrons, né? Então, a elétrica é a carga negativa. Vem daqui. Então, aqui, eu vou colocar a ponta preta do multímetro, ó. A corrente vem daqui, ó. Ponta preta do multímetro. Certo, ó. Beleza? Vem para cá. Para cá, eu coloco a ponta vermelha do multímetro. Então, a corrente vem daqui, vai para o multímetro, passa no multímetro e vem para cá. Então, eu estou considerando o sentido real da corrente, tá? Estou considerando o sentido o quê? Real. Vem daqui para lá. Vamos ver quanto que está medindo? Aqui, ó. 1.12 amperes. 1.1. 1.12 amperes. 1.13 amperes. Por que varia? Porque o filamento, à medida que ele esquenta, ele altera a resistência, tá bom? Então, eu medi considerando o sentido real da corrente. Sai daqui. Sai daqui. E vai para lá. Eu posso medir a corrente baseada no sentido convencional também. Vamos ver como é que a gente faz aqui, ó. Sentido convencional. Sentido convencional, ela vai do mais para o menos. Então, ela começa aqui, ó. Então, começa aqui. Então, a gente pode considerar que a corrente é um movimento de carga positiva. Sai daqui. Aqui, vai... Sai daqui, ó. Vai a ponteira vermelha do multímetro. Sai daqui. De lá, vem para cá. Então, a ponta preta do multímetro vem aqui, ó. Olha lá. Ó. Sai daqui. Sai daqui. Começa aqui a corrente. Passa no multímetro. Vem para cá. Passa pela lâmpada e termina aqui, ó. Vamos ver. Praticamente o mesmo valor, 1.1. Ó. Vai chegar no 1.2. Tá? Então, pessoal, no circuito eletrônico ou elétrico, você pode considerar a corrente no sentido convencional, do mais para o menos, ou no sentido real, do menos para o mais. Tá? Não tem importância. Por exemplo, ah, eu tenho um resistor que tem 2 volts de um lado, 1 volt e do outro lado. Sentido da corrente. Se você usar o convencional, da maior tensão para menor, então no terminal de cima do resistor você tem 2 volts, lá tem mais carga positiva, embaixo tem 1 volt e tem menos carga positiva. Então, então, o resistor diminui a corrente no circuito, então, o resistor diminui a corrente no circuito e tem uma queda de tensão nele. A tensão de cima é maior do que a tensão de baixo, porque você considerou a corrente indo do mais para o menos. Se você considerar o sentido real de baixo para cima, do menos para o mais, o menos, onde tem mais carga negativa, menor potencial. Um volt e embaixo, em cima tem dois, tá? Embaixo tem menos potencial, menos carga, mais carga negativa, em cima tem menos carga negativa, tá? Então, você pode, nas leituras dos esquemas elétricos, nós geralmente utilizamos o sentido convencional da corrente, do mais para o menos. Mas se você quiser ler o esquema pelo sentido real da corrente, também pode, dá na mesma. Inclusive, os circuitos valvulados, né, no esquema de um aparelho valvulado, os elétrons vão do catodo até a placa da válvula. Lá dentro, os elétrons saem no catodo e chegam até a placa, do catodo para a placa. Esse é o sentido real da corrente dentro da válvula. Mas você pode convencionar que a corrente vai de cima para baixo da placa para o catodo. Você pode convencionar que a corrente vai de cima para baixo, tá? Não muda nada nos cálculos, no dimensionamento dos circuitos, tá, pessoal? Então, em resumo, você pode usar ambos os sentidos da corrente. Você pode dizer que a corrente é real ou você pode usar o sentido convencional da corrente elétrica. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado aí da nossa explicação. Por enquanto, muito obrigado. E até a nossa próxima aula. Não esqueçam de aproveitar aqui os nossos cursos na nossa loja virtual. Se você puder ajudar o canal, financeiramente nós agradecemos. Se você não puder, curtam, compartilhem, dê like no vídeo. Já ajuda bastante também. Tá bom? Então, nos veremos em breve. Tchau. Tchau.